Olá pessoal, tudo bom? Bom gente, vídeo rapidinho e vai ser rápido hoje prometo Bom gente, look do dia eu estou com essa blusa aqui que foi amor à primeira vista o tecido dela eu não sei exato que tecido é mas é tipo um algodão mas bem fininho, toda trabalhada ela tem uns fios meio dourados não sei se vai dar pra enxergar não é totalmente comprida e ela pode ser ela é abertinha assim então ela pode ser usada assim eu coloquei pra dentro da calça mas pode ser usada também eu vou primeiro mostrar a calça que depois eu tiro então gente, a calça ela tem esses detalhes aqui um bolsinho aqui certo? outro aqui um zíper outro aqui embaixo ela tem essa lavagem que eu gostei muito vocês sabem eu gosto de calça lisa mas como eu sempre falo pra vocês eu tenho calça tudo que é tipo então tem uns bolsinhos aqui normais atrás esses dois um que abre e fecha e outro com zíper e tem mais um assim e a blusa, no caso você pode usar eu botei pra dentro da calça mas pode usar assim também né gente então e o cinto que é aquele cinto que eu mostrei no outro vídeo que já estou usando amei muito a questão das bijus esse colar que também vocês já comentaram eu uso muito gente tenho várias bijuterias mas sempre tem aquela que você acaba pegando na hora de sair então esse colar aqui e esse brinco também que eu ganhei no meu aniversário gente eu ganhei muita coisa ele é muito lindo também bom é isso é isso gente quero mandar um grande beijo a todos e eu sei como vocês vão pedir né então a unha tá básica gente bem básica eu não lembro qual era a cor o nome das notas é dot mas eu não lembro o nome mesmo dele o número essa cor aqui eu amei sempre já usei não é a primeira vez que eu uso mas pra vídeo eu acho que é a primeira vez que eu coloco então é isso gente um grande beijo e tem novidade aí fiquem de hoje tchau tchau